Eu desejo de todo o meu coração que você aproveite, aproveite as possibilidades que o novo ano trará. Vai ser um ano muito complicado no Brasil, de muitas polarizações ideológicas, políticas. Será um ano até onde a tendência será que muitas casas fiquem divididas, politicamente falando. Muitos primos se separem, amigos, deixem de se falar, porque à medida em que o radicalismo bipolar instalado na política brasileira crescer, muita gente vai tomar posições aguerridas, umas contra as outras. E alguns vão até de odiar, de se separar, de não quererem mais se ver. Portanto, este é um ano, para nós, brasileiros, que começa arriscado. Eu não estou falando de sinais de pequena melhora na economia, ou nisso, ou naquilo, e nem estou falando das nossas desgraças cotidianas que não param de crescer, não. Note que eu só falei até agora daquilo que pode nos separar profundamente, que pode piorar infinitamente mais o país. Já basta o que temos de enfrentar, a pobreza, o desemprego, a desigualdade, a injustiça, uma política cada vez mais judicializada, e uma justiça cada vez mais politizada, perda de critérios, a gente nunca sabe com que critérios eles vão julgar as coisas. Isso vai gerando um cansaço, um suspense, uma amargura. Os que se sentem injustiçados ficam muito, muito, muito mais cheios dos sentimentos decorrentes da injustiça, que são amargura, azedume e até ódio. E todos os lados se sentem injustiçados. Não há ninguém, de fato, feliz com o que está acontecendo no país. De modo que a minha palavra é, não entre nessa. Escolher, nós vamos ter que escolher. Mas não escolha com base no ódio, nem na raiva. E nem se torne um propagandista dos ódios no país. Não seja parte dos extremos. Deus, não fique em nenhum dos lados dessa balança enganosa. Peça a Deus a sabedoria de andar com sensatez, com sobriedade. Escolher o caminho do equilíbrio, da lucidez, daquilo que diminui e aplaca os choques entre os que têm potencial para se odiarem e se desamarem. Faça da sua vida neste ano, de fato, sem clichê, um instrumento de paz. Um instrumento de paz. Ore hoje, ore agora. E diga, Senhor, faze de mim um instrumento de paz. Que eu leve amor aonde haja desentendimento e ódio. Que eu leve sabedoria aonde reine a loucura da insensatez. Que eu leve moderação aonde os extremismos dominem de modo campeão. Que eu leve pacificação aonde todos já estejam com as suas armas preparadas para a batalha. Que aonde eu chegue, chegue o sal, chegue o gosto, chegue o sabor. Que aonde eu chegue, chegue luz. Chegue clareza, chegue iluminação. Senhor, usa-me como um instrumento da tua paz. Para que no mundo que eu toque, eu diminua as forças do ódio, da guerra, da hostilidade. Seja na minha família, que na minha casa. Ou em todos os meus meios de comunicação. Que eu não seja um incitador de raivas. Que a minha boca não se abre para amaldiçoar o meu próximo. Senhor, em nome de Jesus, é a oração que eu faço com você. E que eu faço por você. Pedindo a Deus que nos salve dos perigos relacionados a nos tornarmos pessoas umas contra as outras. É o que está posto aí. É o convite que se faz todo dia. Nós contra eles, eles contra nós. Em nome de Jesus, eu quero te dizer, nós somos um. Em nome de Jesus, não divida mais ainda o que o mal já divide em nós mesmos. Seja um instrumento de unidade, de pacificação. Seja um pontífice, um fazedor de pontes em 2018. É o que eu desejo para você. Você sozinho e para você, a quem você se relaciona, como você viva. Que você seja esse farol dos afogados em 2018. É a minha oração para você. Senhor, que o nosso coração entenda, que o nosso espírito se comprometa e que nós nos esforcemos para que assim seja a partir de nós. É o que eu te imploro, em nome de Jesus, por tua misericórdia. Amém.